Boa noite a todos. Hoje em dia estávamos demais com pessoas, amigos nos encontros, desencontros e reencontros da vida. Criamos sentimentos e momentos marcantes que não sabemos até quanto tempo podem durar. E se o amor verdadeiro existe, porque quando é marcante ficamos com tanto medo de acabar tudo que nos deixam felizes e nosso coração fica destruído. Triste e logo bate aquela saudade de querer voltar no tempo, para que tudo possa ser como era antes, mas nunca mais irá voltar, e que tudo ficará nas lembranças em nosso livro para sempre. E não sabemos se somos só nós mesmos de reencontro. Bailarinhos envolvidos. Andressa Ellen, Cláudia Ellen, Vanessa Keller, Erika Roberta, Débora Vitória, Emílio Lohana, Ana Beatriz, Indre de Lohane, José Vinícius, Mário Victor, Pedro Henrique, Wenderson Araújo, Víctor Augusto, Tárcio Ferreira e Joaquim Monsenhor, Direção e Coreografias, Tárcio Ferreira, Iluminação, Pedro Antônio, Filmagem, Pedro Felipe. A Cifra Estária agradece a presença de todos vocês. Queremos agradecer primeiramente a Deus por termos conseguido chegar até aqui. Agradecer a todos os pais e os bailarins envolvidos por terem tido paciência e muita confiança. Agradecer a duas maravilhosas diretoras, Edna Oraliana, Diretora da Escola Costa e Senhor, e Edna Catarina, Diretora da Escola Cristiana Cartaz, por terem cedido os espaços das duas escolas para que pudessem acontecer os ensaios da Cifra Estária. Com vocês, o espetáculo, os outros. O espetáculo, o espetáculo, a Cifra Estária, O espetáculo, o espetáculo, a Cifra Estária, O espetáculo, a Cifra Estária, O que é que tá bom? A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Todos nós temos algum medo que nos assombra, não importa qual seja, precisamos aprender a lidar com ele para conseguirmos tirá-lo da nossa vida. Você já parou para pensar no que você tem medo e por que se sente tão segura em relação a isto? A vida parece nos desafiar todos os dias e chegamos a ter medo de vivê-lo. Esse receio nos impede de realizar coisas que temos vontade e, muitas vezes, deixamos de descobrir o que nos faz felizes. Música 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 A tristeza é um livro sábio que se tem no coração e que nos diz centenas de coisas Música 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 Música